Eu chamei até onde deu, mas você não mereceu Aí eu tive que acabar, eu fiz de tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Você viu em pouco tempo, destruiu o relacionamento Nada, e esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta E você mudou, tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou, foi pra pior Deixou de dar assistência e acabou ficando só Eu chamei até onde deu, mas você não mereceu Aí eu tive que acabar, eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu, mas você não mereceu Levado o tempo em brigar, você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo, destruiu o relacionamento Nada, e esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou, tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou, foi pra pior Deixou de lado e esfriou o amor da gente E acabou ficando só Eu chamei até onde deu, mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu, mas você não mereceu Levado o tempo em brigar, você pediu pra terminar Busca do meu parceiro Júlio Viana Alô meu vaqueiro Júlio Viana Aquele abraço do orde de Renato, irmão Tamo junto Não tenho sangue de barata E nem o coração de ferro Se disse que é raro, é humano Eu não mais me engano E outra vez não erro Não tenho sangue de barata Mas hoje tô pensando assim Estou te deixando porque Eu gosto de você Mas gosto mais de mim Eu quero que eu seja Se dane que eu não mais me engane Com outra pessoa Eu quero que ela me esqueça Que desapareça e me deixe na boa Eu quero que ela se dane Que eu não mais me engane com outra pessoa Eu quero que ela me esqueça Que desapareça e me deixe na boa Não venha mais me procurar Pedindo pra te perdoar Depois do que aconteceu entre ela e eu Não dá mais pra voltar Não tenho sangue de barata E nem o coração de ferro Se disse que é raro, é humano Eu não mais me engano E outra vez não erro Eu tenho sangue de barata Mas hoje tô pensando assim Estou te deixando porque Eu gosto de você Mas gosto mais de mim Eu quero que ela se dane Se dane que eu não mais me engane com outra pessoa Eu quero que ela me esqueça Que desapareça e me deixe na boa Eu quero que ela se dane Que eu não mais me engane com outra pessoa Eu quero que ela me esqueça Que desapareça e me deixe na boa Não venha mais me procurar Pedindo pra te perdoar Depois do que aconteceu entre ela e eu Não dá mais pra voltar Não tenho sangue de barata E nem o coração de ferro Se disse que é raro, é humano Eu não mais me engano E outra vez não é Eu tenho sangue de barata Mas hoje tô pensando assim Estou te deixando porque Eu gosto de você Mas gosto mais de mim Eu quero que ela se dane Eu quero que ela se dane E eu quero que ela se dane Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, tá tarde demais Decidi ligar, sei que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidades, é isso aí Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobra, não vou me importar Se o destino fez assim, pra gente eu não vou chorar Deus sabe o que faz, faz serena Deixa o tempo passar Mas antes de desligar, confere-se Você não me esqueceu e nem me adianta negar Contrei com sua amiga e ela veio me contar Quem falou com você? Você falou de mim Diz que não é fácil esquecer desse gordinho Por isso eu liguei, ninguém pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, tá tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidades, é isso aí Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobra, não vou me importar Se o destino fez assim, pra gente eu não vou chorar Deus sabe o que faz, faz serena Deixa o tempo passar Mas antes de desligar, confere-se Você não me esqueceu e nem me adianta negar Comprei com sua amiga e ela veio me contar Quem falou com você? Você falou de mim Diz que não é fácil esquecer desse gordinho Por isso eu liguei, ninguém pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Ei, todo mundo da mulher que é boa, menino Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Alô, meu Raquel Cuida, cuida, cuida Eu dormi e sonhei Que você ainda estava comigo Acordei e chorei Quando vi que tinha te perdido Tô morrendo de saudade E eu pensei que vou ser fácil te esquecer Vou sair por toda a cidade Ou sou no carro ligado Porque tô apaixonado E resolvi te procurar Pra que dizer Que eu te amo Já tentando conseguir te esquecer É começar Recomeçar Nossa paixão E te amar De corpo, alma e coração Pra te dizer Que eu te amo Já tentando conseguir te esquecer É começar Nossa paixão E te amar De corpo, alma e coração Eu não vivo sem você Eu dormi e sonhei E você ainda estava comigo Acordei e chorei Quando vi que tinha te perdido Tô morrendo de saudade Eu pensei que vou ser fácil te esquecer Vou sair Por toda a cidade Ou sou no carro ligado Porque tô apaixonado E resolvi te procurar Pra que dizer Que eu te amo Já tentando conseguir te esquecer É começar Nossa paixão E te amar De corpo, alma e coração Pra que dizer Que eu te amo Já tentando conseguir te esquecer É começar Nossa paixão E te amar De corpo, alma e coração Eu não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Você é mais um sucesso Gordinho Guerra Neto O nome da música é Saudade 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 Toda vez que a chuva cai lá fora Eu morro de saudade Eu pego o telefone pra ligar Falta coragem Te pede pra você Mais uma chance Pra nós dois Vontade Vontade Do pensamento Me declara amor Você não sai Do pensamento Deixa Mais uma vez Se colocar na minha De colocar na minha cama Deixa de ser dura E admita que me ama Deixa que agora tudo vai ser diferente Deixa Deixa Eu vou te amar e matar essa saudade Deixa que eu te amo de verdade Deixa que agora tudo vai ser diferente Eu vou cuidar do amor Eu vou cuidar do amor da gente Quem ama cuida Então vou cuidar do amor da gente Pra nunca mais eu ter saudade de você Saudade Toda vez que a chuva cai lá fora Eu morro de saudade Eu pego o telefone pra ligar Falta coragem E pede pra você Mais uma chance Pra nós dois Vontade De abraçar De te beijar Fazer amor gostoso Me declara Recomeçar tudo de novo Ai como eu queria ter você Aqui comigo Perdeiro juízo Ai como eu queria ter você Por um momento Me declara amor Você não sai Do pensamento Deixa Mais uma vez Se colocar na minha cama Deixa Deixa de ser duro e admita Que me ama Deixa que agora tudo vai ser diferente Deixa Eu te amar e matar essa saudade Deixa que eu te amo de verdade Deixa que agora tudo vai ser diferente Eu vou cuidar do amor da gente Alô meu vaqueiro O nome dele é o Sê Vaqueiro Esse é meu patrão Em nome da igreja de promoções Seguem a meta, papai 9888708 Seguem Pega esse show pra sua cidade Descobre Música Assuma que você não me esqueceu Assuma que você ainda me ama E morre de saudade quando lembra de nós dois na cama Assuma que você não me esqueceu Assuma que você ainda me ama E morre de saudade quando lembra de nós dois na cama O nosso amor nunca saiu da minha cabeça Eu duvido que você esqueça Os nossos momentos de prazer Pra que negar se ninguém manda no coração Eu sofri com a separação E resolvi te procurar Vamos viver o presente, esquecer o passado Eu quero ficar pra sempre do seu lado E não dividir esse amor com ninguém Assuma que você não me esqueceu Assuma que você ainda me ama E morre de saudade quando lembra de nós dois na cama Assuma que você não me esqueceu Assuma que você ainda me ama E morre de saudade quando lembra de nós dois na cama O nosso amor nunca sai da minha cabeça Eu duvido que você ainda me ama Eu duvido que você esqueça Dos nossos momentos de prazer Pra que negar se ninguém manda no coração Eu sofri com a separação E resolvi te procurar Vamos viver o presente, esquecer o passado Eu quero ficar pra sempre do seu lado E não dividir esse amor com ninguém Assuma que você não me esqueceu Assuma que você ainda me ama E morre de saudade quando lembra de nós dois na cama Assuma que você não me esqueceu Assuma que você ainda me ama E morre de saudade quando lembra de nós dois na cama Assuma que você ainda me ama Pode ser na roça Uma casinha de doção Ou numa metrópole Em uma mansão O amor, se ele for verdadeiro Não tem diferença Pode ser de um doutor Ou de um homem do campo Mesmo o sentimento Tem a mesma essência Deixa eu abrir a porta Da minha casa com toda a simplicidade Quero apresentar pra o mundo inteiro O motivo da minha felicidade Essa é a minha resposta Que eu perguntava no meu sonho e pensamento Se existia um amor verdadeiro Ela veio e me calou pra sempre Agora da minha felicidade Agora da janela que eu vejo o sol É a mesma que eu vejo a lua E o amor que sinto entre quatro paredes É o mesmo que de mostrada de estilo Com ele nas ruas Pode ser na roça Pode ser na roça Uma casinha de doção Ou numa metrópole Em uma mansão O amor, se ele for verdadeiro Não tem diferença Pode ser de um doutor Pode um homem do campo Mesmo o sentimento Tem a mesma essência Deixa eu abrir a porta A minha casa com toda a simplicidade Quero apresentar Quero apresentar pra o mundo inteiro O motivo da minha felicidade Essa é a minha resposta Eu quero contava no meu sonho e pensamento Se existia um amor verdadeiro Ela veio e me calou pra sempre Agora da janela que eu vejo o sol É a mesma que eu vejo a lua E o amor que sinto entre quatro paredes É o mesmo que de mostrada de estilo Com ele nas ruas Pode ser na roça Numa casinha de doção Ou numa metrópole Em uma mansão O amor, se ele for verdadeiro Não tem diferença Pode ser de um doutor Ou de um homem do campo Mesmo o sentimento Tem a mesma essência A roça, maquê Se a guerra é neta Pai, não me levou de promoções Batando a pegada do Anirra Hoje eu acordei sentindo pavá O som do chuveiro O som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho No canto do quarto Travesseiro ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Trazer de volta meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Trazer de volta meu amor Pega descendo que subiu na contramão Hoje eu acordei sentindo pavá O som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho No canto do quarto Travesseiro ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Trazer de volta meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Trazer de volta meu amor Arrópio Raquel Segue a radeira papá Mano segue a radeira do gordinho Música 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 Pra que finge pra todo mundo que nós dois estamos bem Faz tempo que tá com saudades dessa sua caramentade Esquece tudo que passou igual nós dois não tem Não é que só lhe não tem nome Não conta pras amigas que está feliz e que já me esqueceu Não tenta me enganar, escuta o que eu digo Pelo amor de Deus, meu orgulho eu não vou ouvir Não vê que estou aqui, sinto um pouco, vamos conversar As aparências enganam o orgulho mente Vossos olhares não escondem o amor da gente As aparências enganam o orgulho mente Estou apaixonado e do seu amor Sou dependente As aparências enganam Não conta pras amigas que está feliz e que já me esqueceu Então tenta me enganar, escuta o que eu digo Pelo amor de Deus, meu orgulho eu não vou ouvir Não vê que estou aqui, sinto um pouco, vamos conversar As aparências enganam o orgulho mente Nossos olhares não escondem o amor da gente As aparências enganam o orgulho mente Estou apaixonado e do seu amor Sou dependente Sucesso do meu parceiro João Neto Pegadão Ah, o outro é Pegadão que ela passa o nome, meu irmão Tamo junto, meu Deus Alô Resolvi te ligar pra saber de uma vez o que aconteceu O momento deve tá achando que já me esqueceu Eu conheço você muito bem em suas recaídas Eu sei Que você por aí pode até encontrar uma nova paixão Mas um grande amor não se acaba com separação Mas eu juro se eu te deixar vai ser por toda a vida Aí você tá perdida Aí você vai ligar No momento que eu já possa tá vivendo outra relação Vai sentir uma dor diferente lá dentro do seu coração Nessa hora você vai pagar pela sua traição Aí você vai ligar Quando as suas amigas falarem que me viram com outra pessoa Vai pedir pra morrer, vai chorar, vai saber que eu estou numa boa E você como sempre leva nessa vida bandida Aí você tá perdida Aí você vai ligar pra morrer, vai saber que eu estou numa boa Alô Resolvi te ligar pra saber de uma vez o que aconteceu O momento deve tá achando que já me esqueceu Eu conheço você muito bem em suas recaídas Eu sei Que você por aí pode até encontrar uma nova paixão Mas um grande amor não se acaba com separação Mas eu juro se eu te deixar vai ser por toda a vida Aí você tá perdida Aí você vai ligar No momento que eu já possa tá vivendo outra relação Vai sentir uma dor diferente lá dentro do seu coração Nessa hora você vai pagar pela sua traição Aí você vai ligar Quando as suas amigas falarem que me viram com outra pessoa Vai pedir pra morrer, vai chorar, vai saber que eu estou numa boa E você como sempre leva nessa vida bandida Aí você tá perdida E você vai ligar pra morrer, vai saber que eu estou numa boa Sou de palavras e cumprir as juras Até sentar numa mesa de bar Até tomar a primeira dose Aí as coisas mudam de lugar Aí a paixão é a dona Ela volta a ser minha dona E bebendo no bico arranca o grito do coração que ama Aí a paixão é a dona Ela volta a ser minha dona E bebendo no bico arranca o grito do coração que ama Não senti não Com a mesa de bar Traz solução O menino que pode acontecer É você sofrer É lembrando aquela paixão Não senti não Com a mesa de bar que você vai chorar A você nunca vai esquecer Mesa de bar foi deida pra anestesiar a paixão Aí a paixão é a dona Ela volta a ser minha dona E bebendo no bico arranca o grito do coração que ama Aí a paixão é a dona Ela volta a ser minha dona E bebendo no bico arranca o grito do coração que ama Não senti não Com a mesa de bar Traz solução O menino que pode acontecer É você sofrer É lembrando aquela paixão Não senti não Com a mesa de bar que você vai chorar A você nunca vai esquecer Mesa de bar foi deida pra anestesiar Anestesia a paixão Música Amor perfeito Amor perfeito Pra toda vida Quem é que não quer Me diz o endereço Que eu vou atrás onde ele estiver Amor perfeito Pra toda vida Quem é que não quer Me diz o endereço Que eu vou atrás onde ele estiver Tire isso da cabeça Tire isso da cabeça de me ver como você quer Não existe perfeição na relação entre homem e mulher Melhor ser feliz Aceitando as diferenças que cada um tem Vai cansar o dedo De apontar meus defeitos Vai ficar sozinha Em busca de um perfeito Vai cansar o dedo E apontar meus defeitos Vai ficar sozinha Em busca de um perfeito Música Tire isso da cabeça de me ver como você quer Não existe perfeito Não existe perfeição Não existe perfeição na relação entre homem e mulher Melhor ser feliz Aceitando as diferenças que cada um tem Vai cansar o dedo De apontar meus defeitos Vai ficar sozinha Em busca de um perfeito Vai cansar o dedo E apontar meus defeitos Vai ficar sozinha Em busca de um perfeito Música 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 Eu tô destreinado Enferrojado Passei muito tempo exclusivo de uma boca Mas saí da jala e tombei da pera solta Tô destreinado Enferrojado Enferrojado Passei muito tempo exclusivo de uma boca Mas saí da jala e tombei da pera solta Eu voltei Voltei pra minha ex-ex-vida De novo tô solteiro mergulhado na bebida Eu voltei Voltei pra minha ex-vida De novo tô novinha De novo tô solteiro mergulhado na bebida Tô novinho, tô zerado Solteiro, recém-chegado Tô novinho, tô zerado Doidinho pra ser usado Tô novinho, tô zerado Solteiro, recém-chegado Tô novinho, tô zerado Doidinho pra ser usado Tô novinho, tô zerado Tô novinho, tô zerado Tô novinho, tô zerado Nunca mais morro de amor Nenhuma paixão mais me derrota Nunca mais morro de amor Tô novinho, tô zerado 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 Ele ia contar que muitas vezes Me levou na casa dela Pra pedir que ela voltasse Nunca mais morro de amor Nenhuma paixão mais me derrota Nunca mais morro de amor Botei meu coração na bota Nunca mais morro de amor Nenhuma paixão mais me derrota Nunca mais morro de amor Botei meu coração na bota Abra a porteira Oi, na carreira Eu não galope, 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 loco Dou uma rasteira Oi, beijo o chão Eu não galope, 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 loco Baqueiro campeão sou eu Mas quem me vê feliz Não sabe o que eu sofri Depois que ela foi embora Foi perdoa esbora Furando em mim Ah, se meu carralo falasse Ah, se meu cavalo falasse Ele ia contar que muitas vezes me levou na casa dela Pra pedir que ela voltasse Ah, se meu carralo falasse Ah, se meu cavalo falasse Ele ia contar que muitas vezes me levou na casa dela Pra pedir que ela voltasse Nunca mais morro de amor Nenhuma paixão mais me derrota Nunca mais morro de amor Botei meu coração na boca Nunca mais morro de amor Nenhuma paixão mais me derrota Nunca mais morro de amor Botei meu coração na boca, meu raqueiro Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Não está coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Não está coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Não está coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Tchau!